Hoje eu tenho nas minhas mãos o mais novo Angry Nick RG35XX Plus. O modelo anterior foi um sucesso absoluto por ter uma ótima tela e ser super portátil, um aparelho companheiro, fácil de carregar e ter sempre consigo com milhares de jogos de sistemas 8, 16 e 32 bits, além do Playstation original. E agora temos o upgrade desse modelo com o Plus no nome, que apesar de ser esteticamente bem parecido, tem mais bateria, sofreu algumas mudanças nos controles e consequentemente na ergonomia e tem um chip mais potente podendo emular agora Nintendo DS, Dreamcast, PSP e mais. Tudo isso sem pesar demais no seu bolso, mas vamos ver se ele cumpre o que promete. Bem-vindos ao OASIS! O unboxing é o mesmo de sempre, o console, cabo, manual, lencinhos e protetor de tela. Antes de continuar, aproveita para dar uma curtida no canal agora e se inscreve para mais conteúdo assim. Também considera virar membro para dar aquela força extra e quem sabe compartilhe esse vídeo com um amigo e nas suas redes sociais. Eu tenho um review completo do Emenic 35XX original e eu vou deixar o link no cartão bem aqui, assim como na descrição desse vídeo. E se você ainda não viu, eu recomendo porque hoje eu quero focar nas diferenças e nos upgrades do modelo Plus. O tamanho da tela é o mesmo, 3.5 polegadas na proporção 4x3, assim como o tamanho do console. A exceção é que o Plus é um pouco mais espesso. A mudança mais visível na parte da frente, além do Select e Start ficarem um pouco mais abaixo e o menu um pouco mais acima, é o direcional. O formato é diferente no modelo novo e é o mesmo que a Emenic usa em outros consoles mais caros como o RG405M. É mais macio que o modelo anterior, com um pouco menos de resistência e tem uma rotação mais fluida. Também tem as pontas mais arredondadas que são mais confortáveis e dão um alívio maior para o seu dedão. Se comportou muito bem nos meus testes e eu não tive muitos problemas com diagonais falsas. Tem uma viagem média e fica acima do nível da carcaça quando completamente pressionado. Nada mudou em cima, embaixo e nos lados, mas temos algumas mudanças significativas na parte de trás. Os botões de ombro mudaram de formato criando essa curva aqui. Agora parece que os indicadores descansam em cima deles de forma mais natural. Fora isso, a ergonomia é a mesma do original. Não é das melhores, mas é adaptável. Minha maior dificuldade com essa pegada é para jogar jogos de luta. Num console vertical maior, como o RG405V, ele se encaixa muito melhor e preenche bem as duas mãos, dando um apoio para você dar os golpes. Aqui, como ele é pequeno, esse apoio não existe. Você pode sim encostar as palmas das mãos nas laterais para conseguir esse apoio, mas não é uma posição confortável e não é sustentável por muito tempo. Agora, para qualquer outro tipo de jogo, é super tranquilo. RPGs, jogos de plataforma e aventura, corrida, são de boa. Podemos ver também a mudança na capacidade da bateria de 2100 mAh para 3300. E agora, ela é removível. Basta tirar esse parafuso aqui e o acesso fica bem mais fácil se você tiver algum problema e precisar trocá-la. Basicamente, essas são as diferenças físicas entre os dois modelos, mas é claro, temos as diferenças internas também. E eu fiz esse gráfico para ficar melhor de visualizar essas diferenças. Temos aqui as coisas que eu já mencionei, mas agora eu quero focar na parte interna. O processador agora é o H700, que é mais potente, podendo rodar muito mais sistemas como o Nintendo DS, Dreamcast, PSP e mais. Agora temos também 1GB de RAM contra 256 MB do modelo anterior, que vai ajudar nesses sistemas mais difíceis de emular. O software que vem nele é praticamente o mesmo do original, mas agora nós temos a opção RetroArch, onde podemos acessar esses sistemas novos, Pico 8, Ports e mais. E sim, você pode instalar um firmware customizado como o Garlic OS, que vai te dar muito mais opções e deixar tudo muito mais fluido. Mas hoje eu quero me ater somente ao firmware original, porque vai ter muita gente que vai usar somente esse que vem de fábrica. E não vai ter paciência ou quer perder tempo instalando e configurando um software novo. E nas configurações do modelo Plus é onde você encontra as opções de Bluetooth, Wi-Fi e outras relacionadas ao RetroArch que não temos no modelo original. A conexão via Bluetooth foi super simples e intuitiva. É só ir em Bluetooth Settings, Enable Bluetooth e depois Search Device. Eu conectei com o Flydigy da Wolf 2 em segundos e funcionou perfeitamente. Se ainda não conhece esse controle, eu fiz um vídeo recentemente sobre ele e é um ótimo custo-benefício. Então, se você quiser ligar esse console pela HDMI na sua TV, é só conectar um controle Bluetooth e transformá-lo num mini console de mesa para emulação. Agora quanto à tela, eu fiquei um pouco surpreso. O modelo Plus tem um pouco menos de brilho que o modelo original. Eu coloquei a mesma opção, Fast, em Video Display Effect nos dois consoles, assim como o brilho no máximo, Level 5. E colocando lado a lado com o mesmo jogo, na mesma posição, fica claro a diferença de brilho. O original é ligeiramente mais claro, como podemos ver na água atrás do Sonic e na imagem toda em geral. Não sei se isso se dá a versão do software ou se trocar o fornecedor de telas, mas é bem possível que isso possa ser ajustado com uma atualização de software ou até mesmo com um firmware customizado. Mas vamos testar alguns jogos nele. Claro que todos os sistemas de 8, 16 e 32 bits vão rodar sem engasgar. Destaque especial para os sistemas na proporção 4x3 que preenchem a tela sem distorcer a imagem. Ponto positivo que você pode ajustar a proporção da tela em sistemas que não são 4x3, como o GBA que é 3x2. Você fica com as duas pequenas faixas em cima e embaixo, mas pelo menos não fica com a imagem distorcida. Mas eu sei que tem gente que prefere jogar o jogo em tela cheia. O Playstation original já rodava muito bem no primeiro RG35XX, mas aqui nós temos a opção de otimizar os gráficos. Você só precisa apertar o botão Menu, ir em Options e depois desce até Enhanced Resolution Slow. E olha aqui a diferença entre os dois modelos. Olha a sombra do carro. Olha o texto nas placas aqui e aqui. Realmente a diferença é dia e noite. E eu testei vários jogos com esse gráfico otimizado e tudo rodou de boa sem problemas. Nintendo DS também funciona bem sem maiores problemas, mas honestamente eu não acho que é um bom sistema para você curtir nesse console aqui. Eu acho que a tela é pequena demais e o fato dela não ser de toque limita ainda mais os games que você vai conseguir jogar. Legal é que eles já colocaram atalhos nos botões de ombro para você trocar as telas e isso ajuda bastante. Mas ainda assim a experiência não é das melhores. Mas se realmente quiser testar alguns jogos, a opção está aí. A Tom's Wave é um sistema meio complicado de emular em chips mais fracos e aqui a maioria dos jogos são bem jogáveis. Dolphin Blue, que parece um slideshow em outros consoles, está bem de boa aqui. Dreamcast é mais uma novidade que agora você consegue jogar e a maioria dos jogos rodam muito bem. Icaruga, que é difícil de emular, tem seus engasgos, mas está bem jogável. Todos os outros games de Dreamcast que eu testei funcionaram bem, mas com a falta de um analógico, acho que dependendo do jogo, a experiência pode ficar um pouco comprometida. PSP acaba sendo o limite desse console portátil. Jogos 2D funcionam relativamente bem, mas jogos 3D são um problema. Você até consegue torná-los um pouco mais jogáveis adicionando um frame skip e ligando o Lazy Texture Caching. É só apertar o menu, depois vai em Options, Vídeo, coloca 1 em Frame Skipping e no Lazy Texture Caching você coloca 1. Fica melhor, mas não vai fazer nenhum milagre. O hardware simplesmente não é forte o suficiente para rodar PSP bem. E assim como o Dreamcast, a falta do analógico vai comprometer a experiência dependendo do jogo. O Emberlink RG35XX Plus é um ótimo upgrade em relação ao seu predecessor. O Wi-Fi permite um multiplayer entre os amigos. O Bluetooth dá ainda mais valor à saída HDMI com a possibilidade de parear controle sem fio e curtir a jogatina numa tela maior. E o software, apesar de limitado, ainda está mais polido e com mais opções de configurações. O chip mais potente e mais memória são muito bem-vindos, trazendo potência para sistemas antes não suportados. Mas, claro, nem tudo são arco-íris e borboletas. A falta de um analógico deixa a experiência em alguns sistemas um pouco limitada. O desempenho de PSP deixa bastante a desejar e você vai conseguir contar nos dedos os jogos que você vai conseguir jogar bem. E a tela, que por algum motivo inexplicável, tem menos brilho que no modelo anterior. Mas, se você quiser ver todas as minhas primeiras impressões sobre o Odin 2 Max, clica nesse vídeo aqui. Curte, se inscreve e segue nós.